Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no Receitas da Família. Hoje eu trago esse delicioso bolinho de arroz, muito delicioso pessoal, muito fácil de fazer também. Mas antes, deixe aquele like, compartilhe e não se esqueça pessoal, por favor, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, tudo bem? Então vamos ao nosso vídeo? Bora com a nossa receita pessoal, vamos começar com dois ovos, meia xícara de leite e vamos mexer. Solver o ovo, essa receitinha é muito gostosa, todo mundo gosta e é muito fácil, né? Quem é que não gosta de um bolinho de arroz? Pronto, vamos para o próximo ingrediente. Duas xícaras de arroz cozido. Meia cebola ralada, aqui eu estou usando cebola roxa pessoal, mas vocês podem usar a cebola branca também, tá? Meia xícara de farinha de trigo. E duas colheres de amido de milho, tá? Duas colheres de sopa. Agora vamos aos temperinhos. Aqui eu estou usando orégano, tá pessoal? Aqui eu tenho uma colherinha de chá de coentro em pó, tá pessoal? Mas se vocês quiserem colocar coentro fresco, pode colocar, fica à vontade. E aqui eu tenho cebolinha seca, tá? Agora pessoal, vamos colocar uma xícara de queijo mussarela ralada. Agora vamos colocar o sal, tá pessoal? Sal a gosto. Prontinho, misturados. Agora vamos fritar, pessoal. Agora vamos enrolar o nosso bolinho de arroz para fritar. Olha, eu faço assim pessoal, ó. Coloca numa colher um pouquinho, tá vendo? E vem enrolando com a outra colher. Passa de uma colher para a outra. É simples, tá? Olha. Agora vamos levar para fritar. Passa de uma colher. Prontinho, vamos tirar o nosso bolinho. Olha que lindo, pessoal. Prontinho, vamos tirar o nosso bolinho. Olha que lindo, pessoal. Hum, pessoal. Esse bolinho de arroz, olha, ficou delicioso, viu? Faça nossas casas que vocês não vão se arrepender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Não se esqueça de deixar aquele like, hein, pessoal? E nos seguir nas redes sociais, Facebook, página do Facebook e Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.